Mais de 380 mil pessoas se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. A maioria das inscrições foi feita por mulheres e o curso mais procurado foi o de técnico em segurança do trabalho. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica oferece quase 240 mil vagas em cursos técnicos de instituições públicas e privadas e vai utilizar a nota do último Enem para selecionar os candidatos. Mais de 380 mil pessoas se inscreveram. Mostra uma coisa espetacular que está acontecendo no Brasil. O Brasil quer estudar mais, sabe que precisa estudar mais. As pessoas que estudam têm mais chance. Eu sempre digo que quem estuda escolhe o que vai ser, quem não estuda é escolhido ou não. Então o mercado de trabalho hoje está aquecido, mas se você for estudar, você melhora o seu currículo, você melhora a sua carreira, você melhora o seu salário. E não faltam oportunidades. Você veja que através do Enem nós temos hoje todas as vagas federais do SISU, inclusive com cota para os estudantes da escola pública. Tivemos já 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni, 1 milhão de contratos do FIES financiando e agora o SISUTEC, que é mais uma opção. O portal do SISUTEC na internet teve quase 2 milhões de visitas. 57% das inscrições foram feitas por mulheres. A maioria dos inscritos tem de 23 a 24 anos e vem da escola pública. O curso mais procurado foi de técnico em segurança do trabalho. O que a função dei mais é prevenir, orientar, fazer o laudo, um documento, prevenir o acidente de trabalho, sempre que prevenir o acidente de trabalho. Continuo aprendendo, continuo executando tudo o que eu aprendi no curso. O que a gente viu no curso, quando vai pôr em prática, é uma coisa surpreendente. A gente lembra, a gente diz, ah, eu consigo fazer isso, eu consigo analisar aquilo. O que a gente fez no curso, a gente usa aqui diariamente. Amanhã sai o resultado da primeira chamada do SISUTEC. As matrículas devem ser feitas nos dias 15 e 16 de agosto. A segunda chamada será em 19 de agosto, com matrículas no dia 20. As vagas que sobrarem no SISUTEC vão estar disponíveis no site do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Para concorrer a essas vagas, é preciso apenas ter concluído o ensino médio, mesmo que não tenha feito o Enem. Todos os detalhes estão no site do SISUTEC.